Fala meu povo, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Vamos falar sobre o aumento do salário mínimo, tá bombando essa informação desde a noite de ontem, sexta-feira, quando tivemos aí o último debate entre os presidenciáveis Lula e Bolsonaro, pessoal. E eu quero já a opinião de vocês, tá? Deixe aqui nos comentários, você que já conhece o nosso dia-a-dia de atualizações, de pautas importantes para aposentados, pensionistas, servidores públicos, pessoas com deficiência, todos os menos favorecidos de um modo em geral, sempre tem pauta, tem vez e tem voz aqui nesse canal. Te inscreve já nesse momento se você está chegando aqui agora e você que já faz parte dessa luta, deixa registrado aí dizendo Milton, eu faço parte dessa luta. Gente, bora lá. Primeiro que a gente fica super feliz, né? Quando chega no debate, embora tenha chegado muito tardiamente, o assunto direcionado a uma sensibilidade maior para o aposentado e para o pensionista. Não é de hoje que você que acompanha a nossa luta aqui, desde 2020, para ser mais preciso, quando a gente, enfim, colocou em prática o projeto de lei que surgiu de uma das nossas ideias para um possível 14º salário. Por quê? Porque lá em 2020, 21 e 22, o 13º salário foi antecipado, tá? Por situações óbvias que era para movimentar a economia. Na época, o Paulo Guedes vendeu a ideia de que era para ajudar o aposentado e ajudar o pensionista. A gente viu, na verdade, que era para que a economia não parasse, se estagnasse de uma vez. Pois bem, aí surgiu a ideia do 14º salário, começou a andar o projeto nas comissões e o final dessa história, pelo menos até o momento, você já sabe, que é o 14º salário engavetado. E é isso que ontem, dia 28 de outubro, noite aí do último debate na TV Globo, com os dois presidenciáveis, eis que uma das coisas que chamou a atenção, na minha opinião, quando o assunto é aposentado e pensionista, e também as pessoas que ainda trabalham hoje com carteira assinada, é o aumento real do salário mínimo, coisa que não acontece desde o início do governo Bolsonaro, que no máximo, no máximo, o salário vem se equiparando às perdas da inflação. Ele nunca teve um ganho real, coisa que lá atrás, no governo Lula, tinha. Pode reclamar quem quiser, mas a real é essa, que o governo Lula foi o último governo que deu, de fato, ganho real para o salário mínimo para aposentados e pensionistas. Não é à toa que isso se tornou um calcanhar de Aquiles, para o governo Bolsonaro, nessa reta final de campanha eleitoral. Tanto é que o Paulo Guedes deixou escapar a opinião dele de como deveria ser tratado o salário mínimo e os seus possíveis aumentos, né? E aí veio aquela história toda que você já conhece, da desindexação. Felizmente ou infelizmente, isso trouxe você aposentado e pensionista à tona, né? Trouxe você para o seu lugar de merecimento, que é aqui na frente das câmeras. Alguém tinha que falar do aposentado e do pensionista em algum momento. Através das inserções do candidato Lula, eis que o Bolsonaro foi obrigado, né? Por força da pressão, a falar no aposentado, coisa que não se falava, a falar no pensionista, a falar no servidor público e no trabalhador como ganho real para o salário mínimo. Pois bem, bora lá, né? O fato é que o que será colocado em prática no orçamento de 2023 já foi decidido agora com a lei orçamentária para o ano que vem. E nessa lei orçamentária não está lá, né? No texto, na assinatura que o Bolsonaro aprovou, não está aumento salarial, tão pouco para R$ 1.400, que é essa novidade que eu quero trazer para vocês, tá? Ontem foi uma das primeiras falas do Bolsonaro na campanha, na última, no último debate de campanha, né? A presidente, no caso para ele, a reeleição, foi uma das falas, foi de que o aumento do salário vai superar em 15% o que seria hoje, né? O salário mínimo em comparação ao que ele disse que vai colocar em prática em 2023. O jornal Poder 360, o site, né? Estampa aqui, eu vou colocar aqui na tela para você, salário mínimo em 2023 será de R$ 1.400,00, diz Bolsonaro. E aí eu pergunto já para você, você acredita nisso? Deixa o teu comentário aqui, tá? Acredita que Bolsonaro nunca em quatro anos aumentou sequer o salário mínimo. No máximo, colocou a perda da inflação e agora ele está dizendo que vai pagar muito acima da inflação, algo em torno de 15%. Você acredita nisso? Eu quero o teu comentário. Mas bora ler aqui o que é que diz a matéria, tá? Presidente critica Lula por dizer nas propagandas de TV que ele não reajustaria salário mínimo, tá? O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, disse nessa sexta-feira, 28 de outubro, que acertou com a equipe econômica o reajuste de salário mínimo para R$ 1.400,00 em 2023. Essa declaração no debate ontem da TV Globo, né? O último debate, antes aí do segundo turno das eleições, que será realizado nesse próximo domingo, dia 30. Abre aspas, olha as palavras aqui do Bolsonaro. Acertamos na economia, posso anunciar, a partir do ano que vem, o novo salário mínimo será de R$ 1.400,00, declarou o chefe do executivo que enfrenta aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como candidato também à presidência. Bolsonaro também criticou o candidato do PT por divulgar que ele não reajustaria o salário mínimo, tá? E aí ele fala também, o seu partido, Bolsonaro dizendo, o seu partido foi com toda vontade na televisão e em sessões de rádio, dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar aposentadorias e que eu não ia acabar, e que eu iria, no caso, acabar com o 13º salário e as férias e horas extras. Pessoal, sobre essa fala, já existe há muito tempo atrás, né? Justamente falas do próprio Paulo Guedes e ações de que ele estuda realmente a desindexação, que é desvincular o aumento do salário da inflação e com isso a possibilidade de desvalorizar ainda mais o salário mínimo, que já não vale muita coisa, né? Diante da inflação. É fala e ação do Paulo Guedes de estudos que estão sendo feitos para a volta da CPMF. Ele ensaiou essa volta da CPMF lá no início do governo Bolsonaro. É também interesse dele que, por exemplo, servidores públicos não se aposentem ganhando o que ganham, né? Na verdade, hoje se estuda até a possibilidade de tirar a estabilidade do servidor público. Então, em meio a esse pacote todo de ações da economia, fica um tanto quanto difícil acreditar, de fato, que o salário mínimo que não está na lei orçamentária por ano que vem, né? De onde vai tirar esse dinheiro? Essa foi a pergunta que a gente mais ouvia quando eu estava lá em Brasília lutando por você aposentado e pensionista e que a gente colocava dois anos apenas de possibilidade de um décimo quarto salário limitados a dois salários mínimos. E a pergunta era de onde vai se tirar dinheiro? E agora a pergunta que eu faço, né? Olha que eu nem calculei ainda quanto vai ser o valor necessário para pagar um novo salário, né? Na folha aí para aposentados e pensionistas isso que alcança cerca de 37 milhões de pessoas. De onde vai tirar esse dinheiro, Bolsonaro? Fica a pergunta aí no ar para a equipe econômica. Dizer que vai fazer é uma coisa, provar como será feito é outra. E aí eu fico com essa perguntinha aqui, essa pulguinha, como diz a história, atrás da orelha. Eu torço demais porque aposentados e pensionistas e trabalhadores merecem, de fato, um salário digno. mas me estranha a fala do Bolsonaro de R$ 1.400 apenas depois que nas redes sociais a propaganda do Lula começou a dizer que daria ganho real para o salário mínimo, coisa que, de fato, o Lula fez lá atrás, tá? Foi justamente nessa época que as pessoas compravam carro, financiavam seus apartamentos, suas casas, mudavam toda a mobília e elétrons domésticos das casas. Eu lembro porque minha mãe fez isso eu financei o meu carro, eu tive acesso a uma série de coisas, faculdade, né? Então, gente, contra fatos não há argumento. A gente precisa ser pé no chão. Eu quero demais que o salário chegue a R$ 1.400 porque vocês merecem, tá? Mas eu quero saber de onde vai sair isso ou se isso é apenas mais uma boa e velha promessa de campanha política como tantas outras que Bolsonaro fez e não cumpriu. Tá aí o gás de cozinha a cento e poucos reais e ele dizia que não passaria dos R$ 35,00 lá atrás, né? Na campanha de 2018, entre outras e outras promessas. Inclusive, também prometia a própria questão da isenção do imposto de renda. Eu não esqueço nunca disso. Isenção de imposto de renda e ele dizia que seria para quem ganhasse até cinco salários mínimos. e agora na campanha atual ele mudou o discurso e esse valor caiu para cinco mil reais. Depois, o Lula colocou cinco mil reais também e o Bolsonaro na sua fala aumentou esse valor para seis mil reais de isenção para quem ganhasse até esse valor. Aí a pergunta que fica no ar é realmente isso vai ser colocado em prática? Pessoal, a gente está numa luta ferrenha por direitos, por manutenção de direitos e por novos benefícios para você que é tão desvalorizado, para você que é idoso, para você que é aposentado, para você que é pensionista. E aí eu pergunto para você, você acredita demais nessas falas? Tanto do Lula quanto do Bolsonaro, afinal de contas, promessas todo mundo faz, mas de fato, quem vai cumprir? A previsão real do que os jornais estão colocando para o salário mínimo de 2023 está na casa dos mil duzentos e noventa e poucos reais. Hoje é mil duzentos e doze, tá? Então não chegaria sequer a mil e trezentos. Há quem diga que pode chegar a mil trezentos e dois, mas em média está se chegando a mil duzentos e noventa e quatro. E agora o presidente anuncia em rede nacional numa das maiores audiências que a Globo teve dos últimos tempos de que o salário mínimo vai para mil e quatrocentos reais. Espero que assim aconteça, torço pelo Brasil e espero o melhor para você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, vou deixar aqui no link do nosso vídeo o link dessa matéria, aliás, vou deixar na descrição do vídeo o link dessa matéria para que você possa lê-la na íntegra e deixar a sua opinião depois aqui no nosso canal para que você possa voltar sempre e se atualizar sobre essa e sobre tantas outras informações essenciais para o nosso público. Fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.